A muito propôs um desafio ao chefe Rafael Spencer e até a casa do Relações Públicas Marcos Maciel abrir sua dispensa e geladeira e preparar um prato com o que encontrasse lá. Veja o que saiu desta visita surpresa. Você tem mais uma panela mais alta? Não, esse é o máximo. Achou a panela? Vamos ver o que temos, né? Mas aqui a gente consegue trabalhar bem. O que eu já estou fazendo é o que a gente chama de mise en place. O mise en place é a gente fazer o pré-preparo, já deixar tudo montado para na hora que a gente for preparar o prato e já ter todos os ingredientes separados e não estar naquela correria, no estresse. Aqui eu vou pegar o queijo que a gente vai servir no nosso espalhete e já vou dar uma raladinha nele. Sempre tomando cuidado com os dedos, né? No ralador. Eu costumo usar sempre a parte do ralador grosso, porque eu acho que dá um visual mais bonito no... Particularmente eu prefiro mais esse. Se você que é um bom rebuscador de queijos e vinhos, então você sente mais um sabor com esse daqui. Nossa sorte da nossa receita é que o nosso amigo é um apreciador de queijos e tinha uma variedade muito boa de queijos, né? E aí deu para a gente fazer um prato legal. Tinha uns creme de leite, manteiga, queijo parmesan e tinha um queijo pecorino, que ele gosta de vinho, Então tinha um queijo pecorino ali, que ele costuma degustar junto com o vinho. E que eu vou saltear, vou só salpicar por cima da massa depois. Não é da receita, mas eu vou colocar no final. O parmesan, o creme de leite e a manteiga congelada aqui, no final vai dissolver com espaguete quente. Então a gente deixa aqui e já tá... Aí tem as variações, tem gente que gosta de colocar um verdezinho, gostar de colocar... Um verdezinho que é um coentro do cebolinha... Coentro para a massa, geralmente não é uma salsinha... Então colocamos a massa aqui. O molho é frio. O molho é frio. A manteiga, como eu te falei, que tava congelada. A manteiga é um espessante, então aquele creme de leite que também é um espessante, vai engrossar mais junto com o queijo parmesan aqui. Aqui já tá praticamente pronta, a gente só deixa um tempinho a massa ficar pronta, porque o queijo parmesan derreter. Também o pecorino. Se você achar que tem pouco, a gente pega e dá uma raladinha a mais. Montar um prato com o que tinha na casa, também pra não ficar uma receita pronta, uma receita que já é existente. Dá um toque nosso. Aí depende da criatividade de cada um. Aqui eu tô colocando o manjericão desidratado, seco, só pra dar um sabor, porque o manjericão junto com o queijo fica um gosto muito bom. E aí agora é bom apetite servir, vou servir o meu amigo Marcos ali pra ele poder dar nota. Só ajeitar aqui. Espera aí, se falta só um toquezinho pra ficar... Se fosse desanimado, meu olho tava... Só que o que eu achei legal, assim, o sal, não sei se tá faltando, mas no final você sente bem o gosto do queijo. É, é porque se você coloca o sal, você não ressalta o queijo. E aí o queijo já... ele rouba a cena. Ele é o astro, na verdade, né? Então ele tá fazendo o papel dele certíssimo. E aí, chefe? E aí, chefe?